E aí rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo? Um voo que eu fiz de drone sobre a cidade de Itin, uma cidadezinha muito top. Fica na divisa do Pará com o Maranhão, né? Cidadezinha muito bonita. Tem 26 mil habitantes. E eu fiz um voozinho de drone por cima da cidade. Vamos mostrar aí pra vocês. Vamos lá. Estou sobrevoando aqui sobre essa onça, essa imagem de uma onça e uma capivara. Depois eu falo um pouco mais sobre essa onça. O povo fala que quem vem no Itinga e não bateu uma foto nessa onça, não vem no Itinga, né? O pessoal gosta muito de bater foto. Pois é, vamos seguir aqui por cima da BR, Belém Brasília, né? Itinga fica na beira da Belém Brasília. Vamos passar aqui por cima dessas árvores. É, passar aqui um pouco mais à esquerda da avenida. Não sei se está dando pra ver no vídeo aí. Aqui nessa rua aqui do lado, é só loja de móveis. O Itinga é muito conhecido por esses móveis, né? Muita coisa bonita. Depois eu vou estar postando aí um vídeo no canal, é só sobre as movelarias. Só sobre os móveis. O Itinga é conhecido no Brasil inteiro pelos móveis. Muita coisa bonita aqui na beira da BR, por onde eu estou passando aqui. O lado esquerdo aqui. Uma boa parte dos comércios aqui são móvelarias. Eu vou fazer um vídeo exclusivo, só falando sobre as... Esses móveis aqui do Itinga. Estamos indo aqui por cima da... Continuamos aqui por cima da Belém Brasília, né? Lá no canto esquerdo do vídeo, não sei se está dando pra ver. É... Já dá pra ver o Itinga do Pará. É... Divisa de Estado, né? Quem divide é só um rio. Divide os dois Itinga. O Itinga do Pará é município de Dom Eliseu, e o Itinga do Maranhão é... É cidade, né? Muito bonita essa avenida aqui que nós estamos passando por cima. Muito bonita. Tem uma época do ano que essas aves ficam tudo... Tudo colorida. Eu vou ver se eu... Em uma outra oportunidade eu vou... Fazer um voo de drone aí, fazer umas imagens quando tiver... É... Na época da primavera, né? Se quiser, estamos descendo aqui por cima da avenida. Já estamos já bem mais alto. Está dando pra ver lá do outro lado do Itinga do Pará. Aqui onde estão essas carretas paradas é o posto fiscal... Que é da Divisa do Estado, né? Tem um aqui na... Desse lado aqui da... Do Maranhão. Lá do outro lado... Estamos subindo aqui. Lá do outro lado... Está dando pra ver o Itinga do Pará. E lá do outro lado tem um outro posto fiscal. E bem nessa mata aqui... Aqui que está... A gente está vendo tipo uma mata... Umas árvores aqui nesse baixo... É o rio. Chama Rio Itinga, né? Que é onde divide. Aonde a gente está vendo aqui as... As casas... Estou virando aqui... É onde eu estou sobrevoando. É Itinga do Maranhão. Do lado de lá... E aí Itinga do Pará. Lá do outro lado é Pará. Aqui está dando pra gente ver dois estados aqui... Em uma única tela do... Aquela parte verde lá é Pará. Essa parte aqui é... É o Maranhão. Vamos... Seguindo aqui em direção. Está dando pra ver ali o estádio, né? O estádio de futebol. É... Tem uma quadrazinha ali. Está dando pra ver uma quadrazinha. O povo está batendo futebol. Está dando pra ver que o povo está jogando, né? Ali é um... Que é um parque. Parque aquático, um clube, né? Se eu não me engano... Se chama Recanto Verde. Coisa assim. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí nos comentários. Vamos lá aqui por cima da cidade. E na direção aqui o... É... O centro da cidade. Subindo aqui. Estamos voando agora bem... Bem alto. Porque... Acabei perdendo o... O sinal ali em cima daquele... Daquele... Parque. Aí. Estamos sobrevoando aqui. Estamos chegando aqui em cima da... Da BR novamente, né? É... Vamos mostrar um pouco aqui esse bairro. Que é um bairro novo, mas é um bairro muito bonito. Muito lindo esse bairro, né? É... Inclusive, se eu... Se eu isso morar no Itinga... De novo, eu ia morar nesse bairro aqui. Gostei muito. Não cheguei a andar... Não cheguei a andar... Nesse bairro é... De carro. Embaixo, mas... De drone aqui, tá muito lindo. Essa avenida aqui, muito bonita. Eu creio que é a avenida principal, né? Do bairro. Tudo asfaltado. Muito bem organizada. A gente vê que as construções... São todas construções... Muito bem feita. Muito top esse bairro aqui. Fica na beira da BR. É... Muito arrumadinho esse bairro. E bem grande. Muita casa construída já. Pois é. Itinga do Maranhão é muito bonitinho. Muito bem organizado. Já morei aqui no Itinga... Quando era... Mais jovem, né? Muitos anos já que eu saí do Itinga. É... Morei muitos anos. Morei mais de 20 anos aqui no Itinga. Muito bonitinho. Quando eu morei, não tinha esse bairro. É um bairro meio novo, né? Mas já tem bastante casa. Muito bonito. Vamos subindo aqui para nós mostrar ele bem do alto. Subindo mais. Muito lindo. Aqui nós já estamos em outro ponto da cidade, né? Nós estamos aqui... Sobrevoando aqui por cima da delegacia. E aqui esse galpão bem grande que tem aqui é o... Mercado Municipal. Mercado Municipal de Itinga. Onde funciona também a rodoviária. Parada de Itacas. Esse prédiozinho azul. É onde fica a Câmara Municipal, né? É a Câmara Municipal de Itinga do Maranhão. Sobrevoando aqui por cima dessa avenida. Estamos indo em direção ao estádio de futebol de novo. E aí, naquela hora... E aí, naquela hora... O drone perdeu o sinal. E a gente está descendo aqui novamente para mostrar aqui direitinho o estádio. Muito bonitinho aqui o estádio. É, dá dano para ver aí que é iluminado. Tem iluminação para o pessoal jogar à noite, né? Estamos indo aqui... Passando por cima do estádio em direção ao parque novamente. Onde eu perdi o sinal do drone. Eu quero mostrar para vocês aqui. Lá onde você está vendo, dá para ver uma ponte no centro do vídeo. Não sei se dá para ver, mas tem uma ponte. Lá que divide o Pará com o Maranhão. Está aí o rio, né? Que é o rio que divide. Esse rio tem água muito cristalina. Como ainda está chovendo, aí está dando para ver a água que parece que está meio suja. Mas a água desse rio é muito cristalina e... E limpa, bem transparente mesmo e muita gelada. Muito gelada. É, muito bom para tomar um banho só quando o sol está quente. Estamos dando para ver a Huitinga aí. Praticamente todo, né? Dessa posição aqui. Estamos voltando aqui novamente. Está dando para ver lá a câmera municipal de frente, né? Aquele prédiozinho azul à direita do vídeo. E bem no centro do vídeo, vendo aí o mercado municipal, né? De um outro ângulo. Passando por cima dele bem rápido. Está dando para ver melhor aí agora. Huitinga é uma cidadezinha bem... Bem pacata, muito bom para se morar. Já foi uma cidade que teve muita serraria, muita laminadora. Hoje já está bem mais tranquilo. Teve muito movimento. Hoje está bem mais tranquilo. Esse prédiozinho murado que estamos vendo agora, do Moro Branco. O murado é a delegacia. Estamos subindo aqui em direção ao Hospital Municipal. Já já nós chegamos lá. Vamos indo aqui por cima. Estamos passando por cima da delegacia. Já não estamos indo para ver o hospital. Aqui na esquerda do vídeo, esse prédio bem alto, telhado escuro, é onde ficou o Hospital Municipal da Huitinga. Vamos subindo. Vamos passando por aqui. A gente está vendo uma área bem grande ali, verde, bem interessante, que... Esse pessoal ali era quase o dono do Huitinga inteiro. Antes do Huitinga crescer. Eles foram vender, lotearam e ficaram com aquela parte. Eles ainda têm, ainda, tipo uma mini fazenda no centro do Huitinga. Se eu não me engano, o nome do senhor lá é velho Ojasso. Ojasso, senhor Ojasso. Depois o pessoal fala no comentário aí direitinho. Eu estou certo. Estamos passando aqui, chegando aqui por cima da escola, né? Tem duas escolas aqui. Duas escolas municipais, uma quadra de futebol. Uma quadrazinha aí, para o pessoal bater aquela bolinha, praticar o esporte. Estamos sobrevoando aqui, passando bem perto da casa do meu sogro. Estamos passando aqui, tirando o fino da casa do meu sogro. Senhor Brandão! Alôzão aí para o senhor Brandão. Com certeza vai estar assistindo esse vídeo aí. E vamos voando. Vamos passando aqui por cima da cidade. Não dá para ir muito longe, não dá para mostrar muita coisa. Oitinga é meio plano. Já estamos aqui mostrando a cidade, a BR novamente, né? Onde está passando aquela carreta, é a Belém, Brasília. Vamos descer aqui um pouquinho, passando por cima dessa caixa d'água. Aqui essa caixa d'água é onde funciona o sistema de água da cidade, né? Que é, se não me engano, é Caese. Já estamos aqui em um outro ponto da cidade. Mostrar aqui um pouquinho da rua comercial do Itinga. Essa rua que está bem no centro do vídeo é a Rua Sailândia, que é a rua mais movimentada do Itinga. Está bem tranquilo hoje, porque hoje é domingo. Porém, essa rua no meio de semana fica bem tumultuada. A maioria dos comércios fica nessa rua. É a rua de maior movimento do Itinga. Passando aqui perto da casa do meu amigo Miranda, sobrevoando aqui por cima da casa do meu amigo. Já estamos chegando aqui na BR novamente. Estamos vendo ali no centro do vídeo o posto. O posto de gasolina é muito bom. Como eu já falei, está aí a avenida principal, Pereda da Brasília. Muito lindo por sinal, muito bem organizado. Muita área verde. Muito bonito. Muita água aqui na avenida. É bom para a gente sentar no final de tarde, sentar na sombra. Chegando aqui o posto fiscal novamente. fazer uma imagem aqui bem alta agora. Estamos sobrevoando bem bem alta para a gente poder ver ver se dá para a gente ver a cidade assim quase toda. Toda não dá para ver de uma única vez, mas estamos bem altos. Dá para ver a avenida no centro do vídeo. Como já é de costume, hoje as placas solar estão tomando de conta. Dá para ver ali umas placas solar no teto dos galpões, das lojas. Dá para ver aí o pouco do Itinga. Estamos se distanciando aqui para ver se a gente mostra o máximo possível nessa imagem aqui a cidade. Está bem grande nossa, o Itinga. Quando eu morava aqui era bem pequeno. Hoje está bem grande. Muito lindo o Itinga do Maranhão. O Itinga do Pará já é bem menor. é município ainda, não é cidade. Estamos vendo aí que a BR Belém Brasília, nesse sentido aqui nós estamos apontando para o rumo de Imperatriz. Imperatriz do Maranhão no sentido Belém. Continuando aí sobrevoando a cidade. Estamos passando aqui sobre uma praça. essa praçazinha que vocês estão dando para ver aqui no canto de esquerda do vídeo. Eu morava perto dessa praça. A praçazinha fica bem movimentada à noite. Pois é, pessoal. Deu para ter uma noção aí. Não deu para mostrar tanta coisa assim, mas deu para ter uma noção aí sobre a cidade do Itinga. Então é isso. Para quem não conhece Itinga do Maranhão deu para conhecer um pouquinho aí. Para quem já conhece vê essas lindas imagens de cima aí. Falou, galera. Tchau, até a próxima. Gente bonita que tem o seu amor a gente não tem besteira nos chama na pressão se tem forró de verdade aumenta o som do paletão a galera do interior é foda respeitar meu povo quem veio da roça a galera do interior é foda bora toma um aqui pra curtir não tem hora a galera do interior go get it go get it a galera do interior